E a gente vê que o mundo hoje está totalmente diferente do que era antes da pandemia, isso é notório. Mas o que de fato mudou? O que realmente mudou nas organizações? Primeiro, a gente vê que a maioria das organizações está optando pelo trabalho híbrido, uma equipe remotamente, uma equipe presencialmente, e há, a partir daí, uma lacuna, já há aí um espaço muito grande, uma divisão de equipes nesse formato do trabalho. Então, quem está em casa, muitas vezes, tende a se achar isolado, porque está fora do ambiente de trabalho, quem está dentro da organização, muitas vezes, se acha privilegiado, porque está ali dentro da organização, então há aí um despível e há uma falta de sintonia, muitas vezes, em cima de quem está presencial e de quem está online. E há também uma percepção para quem está presencial, de quem está remotamente, de quem está em home office. Ah, eu estou bem melhor, eu estou... eles estão em casa, fazem o que querem, na hora que querem, muito mais conforto, estão com a família, não é bem assim, a gente sabe que em home office a gente trabalha o dobro, ou três vezes mais, e quem está em casa pensa que quem está lá no presencial tem hora para sair, hora para entrar, que a pressão não é tão grande como quem está em home office. Enfim, na verdade, todos estão certos e nem todos estão certos nesse momento. E cabe ao gestor e cabe ao líder criar um ambiente de comunicação favorável para que se fale a mesma língua para quem está remotamente e para quem está presencialmente. Então, esse é um dos grandes desafios nesse momento, né? Unir as equipes e falar a mesma linguagem com as equipes remota e presencial, ou para quem só está presencial ou para quem só está remotamente, é viver aí um novo contexto onde a gente se coloca à disposição da empresa de forma presencial ou online. Então, cabe ao gestor, e esse é o grande desafio, manter essa equidade. E não é fácil, não é fácil. Por quê? A maioria dos líderes, a maioria dos gestores, dos CEOs das empresas, está acostumado ali com a reunião, todo mundo presencial, aquela reunião ali, setor falou, delegou tarefas e falou ordens e está feito. E nem todo mundo domina essa tela aqui, né? Essa tecnologia, para que a gente possa impactar melhor com as nossas ordens, nossa comunicação. Então, é preciso aprimorar muito essa comunicação. Como que a gente aprimora essa comunicação? O que eu falo sempre nos meus cursos, na mentoria, é preciso haver uma objetividade, uma clareza, uma transparência, uma verdade muito grande com o que a gente passa para as nossas equipes, para nossos parceiros de trabalho. Então, quanto mais transparente e objetivo, melhor vai ser a minha comunicação. Ora, se eu estou aqui, nesse momento, com vocês conversando, eu preciso ser o mais transparente possível e o mais objetivo possível com vocês, que estão online e que estão remotamente. Então, é preciso a gente ter essa visão muito clara e bem formada de como que eu vou comunicar. Se eu preciso me comunicar das duas formas, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa usar com muito cuidado, com muito comedimento, né? São apresentações, slides, vídeos, gráficos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Para quem está presencialmente, não é tão cansativo. Para quem está online, é muito puxado. Ficar uma hora, duas horas, numa aula, numa reunião, cansa muito. O online cansa demais. Quem faz e quem assiste. Então, a gente precisa tornar isso cada vez mais leve, mais suave, para que a gente possa realmente transmitir os nossos objetivos, as nossas metas. Então, usar o mínimo possível de material, áudio, vídeo, ou então, se tiver que usar slides, que eles sejam muito objetivos, que eles sejam muito claros, que sejam muito dinâmicos e que transmitam realmente a informação de uma forma muito objetiva. Então, se eu tenho que passar ali, por exemplo, metas de vendas, né? Eu tenho que simplificar ao máximo aquele slide. Ele não pode ter um texto muito grande, ele não pode ter tanta informação, né? Aquele monte de informação que a gente costuma ver nos slides, ele tem que ir depois, por exemplo, no PDF. Ele tem que ir num documento, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esses recursos que a gente tem aí durante uma reunião, uma aula, um trabalho online, para não cansar as pessoas que estão nos assistindo. É preciso também a gente tomar muito cuidado com a qualidade do áudio que a gente está usando, né? Por quê? Presencialmente, a gente tem ainda que usar a máscara, isso a gente vai permanecer usando durante longos anos ainda, segundo os especialistas, tomaram cada vez menos, mas os especialistas em saúde são unânimos em dizer que a gente precisa usar a máscara. Então, presencialmente, essa comunicação também precisa ter uma diferença, uma diferenciação, uma adaptação, uma atualização nesse novo contexto. Então, uma das dicas principais, falar devagar. Eu preciso me comunicar cada vez mais devagar e de forma objetiva com o meu público, com os meus parceiros de trabalho, com meus colegas de sala, com meus professores, com os meus tutores e mentores. E também eu preciso fortalecer dados que precisam de mais atenção. Então, por exemplo, se eu vim para o professor e falo professora, está marcado, então, nessa quarta-feira, dia 8 às 18h30. Então, eu preciso reforçar essa mensagem. Combinado, então, professora? E, se possível, ela também confirmar, fazer um check-up. Sim, está confirmado. Nessa quarta-feira, 18h30, via Zoom, vai ter o pessoal presencial, enfim, é preciso a gente checar isso sempre. Porque com a máscara, você vê o ponto que a gente abata o áudio. Então, para quem fala, para quem ouve, às vezes pode dar algum ruído. Então, 18h30 pode virar... 8h30 pode virar um monte de coisa. Então, é preciso a gente confirmar isso nessa comunicação presencial com máscara. Na comunicação online, voltando a reforçar, eu preciso ser muito objetivo. Eu preciso ser muito transparente. Eu preciso ser muito coerente com o que eu estou falando. E, como a gente está numa tela e o vídeo necessita mais energia do que presencialmente, a gente precisa também passar isso na nossa fala. Então, é importante aprimorar a nossa comunicação, nosso oratório. É preciso aprimorar essa forma de comunicar no online, para que você possa transmitir a energia que você tem que manter para quem está no online. Então, se eu preciso dar uma motivada nas pessoas, se eu preciso dar uma arrancada nas vendas, se eu preciso dar aquele impulso necessário, eu preciso passar isso. Eu preciso transmitir essa verdade. Eu preciso transmitir essa energia no online, que é diferente do presencial. No presencial, você pode até olhar cara a cara com a pessoa, você pode olhar ali nos olhos e interagir de uma forma mais próxima. No online, não. No online, eu preciso falar de garra, de meta, eu preciso falar de objetivos, de vendas, mas eu preciso dar um gás nisso daí. Não posso falar simplesmente, Olha, gente, nossa meta desse mês é vender 120 mil reais, sabe? Não puxei ninguém para a ação, não convidei ninguém para a ação. Mas se eu chamo para a ação, pessoal, nesse mês, 120 mil reais é a nossa meta. Quem está com a gente, fala aí. Quem está com a gente, levanta a mão. Quem está com a gente, dá um grito de guerra. Então, é isso aí, professor. A gente precisa interagir, a gente precisa ter essa, sabe, essa interatividade, essa energia para quem está online. Da mesma forma quando a gente faz, por exemplo, uma palestra, né? Com um monte de gente, assim, no auditório, no teatro. É muito importante. Uma dica, sabe, essencial para que a gente possa melhorar essa nossa comunicação é sempre, gente, tanto no presencial quanto no online, conversar como se a gente estivesse falando com pessoas muito amigas, muito próximas, sem muita formalidade. Aliás, é outra coisa que tem mudado muito nas organizações. Os e-mails, as mensagens pelo WhatsApp, pelo Zoom, não precisam ser tão formais. Claro, espiritórias. Professora, por favor, pode me passar esse documento, mas sem muita formalidade. Através desta, venho pedir a vossa excelência, professora, que me mande. Acabou, isso não existe mais. Ninguém lê isso. Ninguém vai ler um negócio desse. Então, mande de uma forma mais leve, mais, sabe, informal. Educação, é claro, de acordo com o que você está se comunicando, se for o e-mail, se for o WhatsApp. Mas a formalidade, ela deu uma quebrada. Tem que aproximar mais as pessoas. A humanidade está muito carente. A humanidade, a pandemia fez com que a humanidade parasse, uma pausa extremamente necessária para a humanidade, para que a humanidade também reavaliasse seus conceitos, seus valores, seus princípios, e se desprendesse de muita coisa que não tinha mais valor. Então, a gente fala especificamente na comunicação empresarial, a formalidade, sabe, aquela ponta toda, de falar senhor presidente, né, igual vossa majestade, né, não existe mais. Senhor presidente, ou senhor fulano, doutor fulano, doutora fulana, sabe, já está de uma forma... E há de quem exigir isso dentro da organização. Está criando outro abismo gigante, o abismo de uma hierarquia desnecessária nesse momento, sendo que todos estamos no mesmo par. Uma coisa muito importante também que a gente precisa avaliar nessa nova comunicação, nesse momento em que a gente transcende o mundo todo, recomeça numa forma presencial e mantém a forma online, por exemplo, em eventos acadêmicos, em eventos empresariais, é o cuidado muito grande com as pessoas, com a atenção que você tem que dar para as diferenças. Por quê? Existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são sinestésicas, pessoas que são auditivas. Isso, assim, falando basicamente dos traços de personalidade, né, do tipo de pessoas que a gente vai encontrar o tempo todo. Então, e aí tem os subtipos, né, os auditivos têm subtipos, os visuais têm subtipos, os sinestésicos têm subtipos e por aí vai. Então, é preciso a gente também lembrar que presencialmente ou virtualmente, online, eu preciso saber me comunicar com essas pessoas para que todas consigam entender. Existem pessoas que têm uma velocidade diferente de outras para compreender. É preciso a gente lembrar disso o tempo todo, principalmente no online, porque ali no presencial você está olhando para um, está olhando para outro, está olhando para ela, está olhando para ele, está olhando para cada um que está nesse momento, igual a gente está aí com a professora na sala de aula. Mas, no mesmo tempo, eu não estou vendo todo mundo. A maioria fica o quê? De cabelo desligado. Então, a gente não tem essa noção real de como o outro está recebendo essa informação. Se ele está com fono de ouvido, se ele não está, se ele está em um lugar barulhento, se ele está vendo o olho, vendo o carro, se ele está com soco, está com fome, está conversando com alguém. Então, é preciso a gente realmente ativar essa comunicação de uma forma que a gente prenda a atenção das pessoas. Ramon, mas isso parece difícil. É difícil, não é fácil. É um trabalho que a gente tem feito, tem estudado, tem buscado aprimorar a cada dia para ver se a gente consegue chegar numa excelência, numa prestação de serviço em comunicação aceitável e que tenha realmente uma eficácia. mas a gente tem alguns indícios. Por exemplo, para professores, professores que estão lidando com jovens, crianças voltando à escola agora e outros de forma presencial. Ora, é preciso utilizar hoje, mais do que nunca, a tecnologia para que a gente possa prender a atenção dos meus alunos. Então, por exemplo, se eu estou aqui com jovens, com adolescentes, eu estou dando aula, gente, vamos fazer agora um desafio pelo WhatsApp. A gente vai fazer um grupo de WhatsApp e cada um vai juntar aí quem está em casa com quem está presencial e a gente vai fazer um desafio para que vocês possam responder a seguinte questão. Então, eu elaboro um desafio e crio grupos, a gente estimula que sejam criados grupos com quem está presencial e com quem está em casa. Então, é uma maneira de utilizar o aparelho ali, a tecnologia, o que antes você vê que era proibido você usar o celular na sala de aula, proibido levar o celular. E agora você vê que é necessário usar essa tecnologia, o computador, o celular, um tablet, para que a gente possa interagir melhor e fazer com que a aula não fique tão pesada para quem está presencial e para quem está online não fique tão chata. Porque às vezes chega um momento porque de tanto... Olha, eu vou falar pela faculdade que eu estudo. A gente tem as aulas e os professores estão se desdobrando em fazer essa interação e fazem muito bem para que a gente que está em casa, por exemplo, quando a gente está no remoto, não se perca da turma ali. Então, é preciso ter esse desafio. A mesma coisa no ambiente corporativo. Então, se eu estou ali numa reunião, eu preciso interagir com as pessoas, estou mandando agora no WhatsApp de vocês. Dá para dar uma olhada? Dá para vocês conferirem aí se receberam certinho? O PDF. Aí chama alguém que está online, por exemplo. Vou ver aqui. Fala um nome qualquer aqui. Lavínia. Lavínia, você recebeu ele no WhatsApp. Dá para ler? Está legível? Conseguiu abrir certinho a planilha? Ela vai responder, sim ou não. Então, é uma maneira de trazer as pessoas, de interagir, falando o nome delas, mandando, pedindo para contar o que é de sucesso. Eu posso, por exemplo, no momento dessa palestra, pedir um de vocês. Posso ir... Deixa eu ver um nome aqui. Caroline, que está online, por exemplo. Caroline, e aí? Fala para a gente. Como é que está sendo a sua experiência hoje, assistindo a esse encontro? Posso pedir, acho que é Vitor Hugo, também, que está online. Vitor Hugo, fala para a gente como é que está sendo. Se quiser falar, pode falar para a gente aí no chat. Pode falar daqui a pouco, pelo final. A gente pode interagir, não tem problema nenhum, não. Escreve no chat e já já a gente já vai interagir. Então, assim, precisa a gente estar sempre chamando as pessoas. Não dá simplesmente para eu falar, eu aqui, falar, 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 falar. Gente, abre a câmera. A gente precisa ver vocês. Não é assim que se toca uma reunião no mundo corporativo hoje. Uma coisa muito importante também, gente. A utilização, a gente falou do smartphone, vou falar de novo, né? Do WhatsApp, do Telegram, de qualquer plataforma que você utilize para comunicação em grupo, mensageiros instantâneos. Você pode usar o Messenger, pode usar o WhatsApp, o Telegram, ou qualquer uma das suas preferências, Skype, enfim. Dê prioridade para você mandar áudios. Isso se aproxima muito às pessoas. Se aproxima muito às pessoas. Quando você manda áudio, quando você manda a sua voz falando o nome da pessoa, isso se aproxima muito mais à sua mensagem daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu for mandar aqui, faço uma lista de transmissão, coloco aí a todo mundo e posso mandar. Oi, bom dia, tudo bem com você? Gente, a nossa transmissão vai cair, mas a gente vai botar no mesmo link, tá bom? Daqui a pouquinho. A gente vai avisar vocês quando cair. E aí, o que acontece? Eu preciso ser mais objetivo, eu preciso ser mais pragmático nisso daí. Então, se eu mando um áudio, o que acontece? Eu consigo fazer com que as pessoas que estão lá do outro lado me ouçam melhor. Elas tenham uma nova perspectiva de interação comigo. Isso é muito bacana e muito importante nos dias de hoje. Da mesma forma, eu posso fazer individualmente. Posso mandar um áudio para a Silvia, posso mandar um áudio para o Winnie, posso mandar um áudio para a Bianca, para a Bruna, falando o nome. Oi, bom dia, Silvia, tudo bem? Aquela planilha que você ficou de me entregar hoje, tá? Até que horas vai me entregar? Preciso de achilizar esse material ainda hoje para a matriz. Ó, conto com você. Fica mais próximo, mais íntimo, mais fácil do que eu mandar texto. Cuidado também, gente, com os áudios acima de 30, 40 segundos, pelo amor de Deus. Ninguém ouve isso. Mesmo com aquele sistema de você acelerar o áudio ali, tem horas que não dá para você ouvir um áudio de 3 minutos. Acho que ninguém, eu não consigo ouvir. Se eu tenho que mandar um áudio grande, uma informação grande, o que eu faço? Eu procuro mandar um, dois, três áudios, quatro áudios, porque fica um pouco mais leve para quem está ouvindo. Eu intercalo um áudio e uma mensagem menor, dois áudios, duas mensagens. Vou fazendo assim para poder ficar um pouco mais dinâmico essa comunicação, senão eu não consigo atingir. Aí chega lá no final do áudio de 3 minutos, a pessoa já esqueceu o que você começou a pedir lá no início do áudio. Então, não dá, não dá mesmo. Então, essas são algumas das ferramentas que o gestor, o CEO, o administrador, ele vai ter que utilizar, já tem que utilizar para conseguir reter aí os seus talentos na organização. Essas são algumas das ferramentas da comunicação. A gente vai falar de outras ferramentas e é importante que você se coloque hoje, acima de tudo, como uma pessoa desse novo conceito 4.0, que é a inteligência emocional aliada à inteligência artificial. Eu já tenho um novo curso que a gente está lançando, que lançou esse ano, que é o Comunicação 5.0, ele já é um outro conceito onde o ser humano é o centro de tudo. Mas hoje, atualmente, o que a gente precisa usar no dia a dia é essa interatividade da inteligência emocional, que nunca foi tão colocada à prova com a inteligência artificial. Então, eu preciso utilizar a inteligência artificial de uma maneira muito coerente, muito eficaz, e, ao mesmo tempo, eu preciso aprimorar a inteligência emocional para que eu consiga lidar com os desafios e a pressão do dia a dia profissional. Não é tão raro a gente ver pessoas que estão doentes, estão com vários distúrbios emocionais devido a essa pressão, devido a não conseguir lidar com essa pressão que veio antes, durante e agora, nesse período pós-pandemia, a gente pode dizer assim, porque é uma pressão muito grande. Ninguém foi para dentro de casa com home office, aquele home office sonhado, naquele home office de cinema, que é aquele home office bonito, aquela mesa bacana, um cafezinho com chocolate chegando, para quem mora na região fria e gostosa com vocês aí, aquela janela de vidro ali, para alguns dando para a praia, para outros olhando para a floresta, para outros olhando para a montanha. Não foi bem assim, né, gente? Cada um teve que correr aí, pegar um computador, um notebook, uma CPU, montar ali na mesa do jantar mesmo, dividir com o marido, com a esposa, com o filho, todo mundo junto, gato, tá show, sabe? Dois, três computadores, às vezes um computador para todo mundo, um celular para todo mundo, para ver se dava conta, e isso aí faz um desgaste emocional muito grande para todo mundo, né? O certo, por exemplo, é que dizem os especialistas em saúde mental, é que todos nós vamos sair com alguma sequela dessa pandemia, todos nós vamos sair com algum tipo de probleminha dessa pandemia. Uns menos, outros mais. Uns menos souberam lidar com mais resiliência, souberam lidar com mais inteligência emocional, tiveram válvulas de escape ao longo desse período para não sobrecarregar o ser emocional, e outros mais, pessoas que tiveram dificuldade à adaptação de mudança, estão tendo dificuldades, esse é o momento que a gente está vivendo da comunicação, que precisa ser mais dinâmica, precisa ser muito mais objetiva, e precisa utilizar esses aplicativos como o Zoom, o Teams, o Meet, o StreamYard, e tantos outros aí que existem, para que a gente possa realmente marcar aí a nossa presença no mundo corporativo. Então, eu preciso ter uma reavaliação gigante do nosso papel nesse contexto para que eu me coloque. As empresas, isso já é público notório, vocês sabem muito bem disso, admitem por habilidades tangíveis, né? Formação acadêmica, experiência profissional, o currículo, uma indicação, passou numa avaliação, passou num processo seletivo, mas elas estão demitindo cada vez mais por habilidades intangíveis. Então, a inteligência emocional. O cara que não sabe trabalhar em equipe, por exemplo, ele já está descartado, ele não tem como trabalhar hoje em dia. A pessoa que não consegue separar, por mais difícil que seja, uma crítica do trabalho, do lado pessoal, leva aquilo tão para dentro do lado pessoal. Ah, o chefe não gosta de mim, o chefe me odeia e ama fulano. Às vezes até tem isso, né? Infelizmente, isso ainda persiste em algumas organizações. Mas o normal, uma empresa sativa, uma empresa que a gente espera esteja antenada e atualizada nesse novo contexto gerencial hoje em dia, ela não pode ter essa divisão, né? Ela precisa trabalhar em cima de ética, princípios, valores. Lembra daquelas normas que a empresa tem que ter? Ela precisa trabalhar em cima disso. Então, se a gente toma isso para dentro de si, eu, por exemplo, no meu trabalho, se eu for levar uma crítica, um puxão de orelha, para dentro, sabe, do meu emocional, para dentro da minha vida, eu vou ficar chateado. Eu não vou dormir, eu não vou comer, eu vou chorar, vou me desesperar, achando que aquilo é o fim do mundo. Então, a gente precisa lidar muito bem com esse tipo de informação quando ele chega para a gente, para que a gente possa passar por isso de uma forma saudável, né? E parte, mais uma vez, do gestor, parte do líder, parte do CEO, do gerente, do dono da empresa, que essa comunicação seja colocada em cima da mesa, as cartas em cima da mesa, sabe? A transparência, que eu falei, que estou falando desde o início. Se um gerente de uma empresa, de um setor, ele comunica para os seus subordinados, olha, gente, eu preciso de vocês para dobrar nesse final de semana, porque a gente tem algo a entregar e o cliente precisa dessa demanda entregue com urgência, eu preciso convocar todo mundo, eu preciso trazer todo mundo para mim e eu preciso estar nesse contexto desse final de semana. Eu não posso simplesmente obrigar a minha equipe a estar nesse contexto se eu não estiver. Eu tenho que estar ali, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que trabalhar junto, sabe? Eu não posso simplesmente delegar algo e, gente, então fique aí que eu estou indo para a praia, estou indo para as montanhas, estou viajando. Não, não é assim que funciona, né? Então, é preciso ter essa sensibilidade. Olha, lá, muitos anos, 1600, gente, 1600, o padre Antônio Vieira fez uma carta, chama Sermão da Sexa Genária, depois você procura para ler na íntegra no Google, e ele falava, ele estava ensinando os padres a pregar, tá? O padre Antônio Vieira. Então, o padre Antônio Vieira, trabalhando aqui pelo Brasil, na catequização dos índios, né? Aquela coisa toda, e estão ensinando os padres a pregar. E ele fala o seguinte, não ensineis apenas pelas palavras, mas também pelas ações. Então, era preciso que os padres, além de blá, 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 além de falar, que eles também mostrassem. É assim que se faz, é assim que se pega, é assim que se cuida, é assim que se abraça, é assim que se respeita, é assim que se ama, para que os futuros catequizados, os futuros católicos, pudessem entender bem a mensagem. Então, a gente precisa ver que o CEO, a gente precisa entender, e os líderes precisam estar muito alternados com essa questão, que é, acima de tudo, gente, comunicar, saber dar o exemplo, para que a gente possa levar a nossa equipe para algum objetivo muito claro, para a gente possa levar a nossa equipe para um objetivo de sucesso, de realização, de conquista. Mas não se esquecendo que nós estamos lidando com pessoas online, pessoas presenciais, e a gente precisa desses talentos ali, a gente precisa de manter essas pessoas, porque todos, todos, todos têm muitos talentos, todos têm muitos valores, todos têm inúmeras possibilidades de crescer a empresa.